Mensagem para um dia melhor Essa é uma história que muita gente já ouviu falar Mas a gente sempre conta porque tira um exemplo muito legal Um açougueiro estava tranquilo em sua loja aguardando o momento de fechar as portas De ir pra casa, descansar depois de um dia tão fatigante Após um dia intenso de muito trabalho Cortando, separando partes pesadas de carnes Pra deixar tudo pronto pra um dia seguinte abrir logo o sedinho Foi quando ele percebeu que atravessava a rua um cão E ele ficou surpreso quando o cachorrinho entrou então no seu estabelecimento E se espantou ainda mais Porque o cachorro trazia alguma coisa consigo Mas não hesitou, afinal de contas é um açougue Espantou o cachorro Mas logo o cãozinho Com seu rabinho entre as pernas Voltou Novamente ele tentou espantá-lo Foi quando viu então que o animal trazia um bilhete na sua boca Ele chegou perto do cão Pegou o bilhete E estava escrito Por favor, pode me mandar 12 salsichas e uma perna de carneiro, por favor Ele então olhou e viu que junto ao bilhete havia uma nota de 50 reais Ele pegou o dinheiro Separou as salsichas A perna de carneiro Colocou numa embalagem plástica Junto com o troco E pôs na boca do cachorro O açougueiro ficou impressionado E como o joelho já era mesmo hora de fechar o açougue Ele decidiu então seguir o animal Para ver o que acontecia O cachorro desceu a rua Quando chegou ao cruzamento Deixou a bolsa no chão Pulou Apertou o botão para fechar o sinal Esperou pacientemente Com a sacola na boca Até que o sinal fechasse E ele pudesse atravessar a rua O açougueiro então e o cão Foram caminhando pela rua Até que o cão parou em uma casa E pôs as compras na calçada Pois é Então ele voltou E começou a arranhar e arranhar a porta Tornou a fazer isso várias vezes E nada Ninguém atendia Ninguém respondeu Então o cachorro Circundou a casa Pulou um muro baixo que tinha Foi até a janela E começou a bater com a cabeça No vidro várias vezes Depois disso Caminhou de volta para a porta E foi quando um senhor de idade apareceu Abriu a porta E começou a gritar e bater no cachorro O açougueiro ficou indignado Com aquela cena Correu até a casa E rapidamente o impediu Dizendo Pelo amor de Deus O que você está fazendo Seu cão é genial Depois de tudo O que ele fez O senhor ainda briga com ele Por que isso? E aquele senhor então Com uma cara de poucos amigos Respondeu Um gênio? Se você quer saber Essa é a segunda vez Essa semana Que esse estúpido Esquece a chave Pois é Essa história é uma lição de vida Para todos nós Viu? Você pode continuar exercendo Aquela O seu trabalho O seu cotidiano Fazendo as coisas que você sabe fazer Muito bem Você pode continuar excedendo As expectativas das pessoas Mas para os olhos de alguns Você estará sempre abaixo do esperado Qualquer um pode suportar as adversidades Mas se você quiser testar o caráter de alguém Dê-lhe poder Se algum dia alguém lhe disser Que o seu trabalho não é O de um profissional Lembre-se Foram os amadores que construíram a Arca de Noé E os profissionais grandões Construíram o Titanic que afundou Quem conhece Os que vence Né? Quem conhece Os que vence Os outros É forte E quem vence A si mesmo Com certeza É invencível Então procure valorizar Viu? Valorize Tudo aquilo que você faz de melhor E valorize as pessoas Pelo que fazem também Isso Será imprescindível Para a felicidade acontecer No seu dia a dia Pense nisso agora Pense nisso Agora Bom dia pra você Pense nisso Pense nisso